Eu me entreguei, me apaixonei Eu fiz de tudo para ter você Por saber que és certo pra mim Agora comigo não te importas Toda madrugada te abre a porta Às vezes desconfio que tens a outra Mulher, tu sais na sexta E voltas no domingo quando eu vou à igreja Tu sais na sexta E voltas no domingo quando eu vou à igreja Diz onde errei, baby E fala onde que eu falei Porque aqui nada está bem Diz onde errei, baby E fala onde que eu falei Porque nada aqui está bem Tu me deixas sozinha aqui em casa Tenho que cuidar das crianças sozinha Não entendo, você mudou Cadê o nosso amor? Será que a nossa paz não virou? Não entendo não E quando sais na sexta Só voltas no domingo quando eu vou à igreja E quando sais na sexta Só voltas no domingo quando eu vou à igreja Diz onde errei, baby E fala onde que eu falei Porque aqui nada está bem Diz onde errei, baby E fala onde que eu falei Porque aqui nada está bem Diz onde errei, baby E fala onde que eu falei Porque aqui nada está bem Porque aqui nada está bem Diz onde errei, baby E fala onde que eu falei Diz onde errei, baby E fala onde que eu falei Porque aqui nada está bem Oh, oh, oh Tchau, tchau.